Item 4, processo 48.524.39, 2012, dígito 12. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do novo normativo referente à aplicação do mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Diretor relator, doutor Reivio Barros. Na 13ª reunião de diretoria realizada em 17 de abril de 2012, quando a análise dos processos 48.500.00587, de 2012, dígito 94, e o 25.42.2011, dígito 73, e o 60.51.2011, dígito 00, que trataram da análise do impacto do atraso da interligação Tucuru e Manaus nos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado da Amazonas Distribuidora Energia S.A., da participação da Companhia de Eletricidade do Amapá, ASEA, no 2º leilão de fontes alternativas e do resultado da audiência pública 81 de 2011, instituída com vistas a acolher subsídios para análise de processos de aprovação de acordos bilaterais que evolvam o CCAR, decorrente de leilão de novos empreendimentos de geração, respectivamente, foi determinada a SEM a elaboração de proposta de implementação de mecanismo de compensação de sobras e déficit, o MSCD, para energia proveniente de novos empreendimentos de geração. Em 10 de maio de 2012, por meio do memorandum 138, a SEM encaminhou a consulta à PGE, no sentido de verificar possíveis impedimentos legais, a implementação do mecanismo hora em discussão. A PGE, por meio do parecer 290, 2012, detalhou seu posicionamento a respeito do tema. Em junho de 2012, a CCE, por meio da carta CT-CCE 1992-2012, apresentou proposta do mecanismo de compensação de sobras e déficit para contratos de comercialização de energia nova no ambiente regulado. Em 14 de maio de 2013, o diretor relator da decisão, que gerou a determinação por meio do memorando 104, DR e ANEL, solicitou informações sobre o processo. Por meio do memorando 208, em 2013, a SEM emitida em 21 de junho de 2013, sugeriu o cancelamento do sorteio e a extinção do processo, o que foi acatado por meio do despacho 2011-2013, emitido pelo diretor relator. Em junho de 2014, a Abrado, por meio da carta B23.1CT de 2015-0050, solicitou abertura de audiência pública para tratar do tema. Em 16 de 12 de 2014, por meio da portaria 3.376, foi aprovada a agenda regulatória indicativa da ANEL para o bienio de 2015-2016, contendo o tratamento do tema em questão para o segundo semestre de 2015. Em 10 de junho de 2015, a Abrado reiterou o pedido da carta anterior. Em 30 de junho de 2015, a portaria 3.604, revisou a agenda regulatória indicativa da ANEL para o bienio de 2015-2016 e manteve a determinação da avaliação do MCSD de energia nova. Em 9 de outubro de 2015, mediante a nota técnica 214, a SEM, sucessora da SEM, no assunto, propôs a alternativa para a implementação do mecanismo. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria, reitero, parecer 290-2012, opinando pela possibilidade jurídica da ANEL elaborar propostas de implementação de mecanismos de compensação de sobras e déficits para energia proveniente de novos empreendimentos de geração. Assim, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 942796. O artigo 2º da Lei nº 10.848-2004, dispõe que as distribuidoras integrantes do Sistema Interligado Nacional devem garantir o atendimento à totalidade do seu mercado, mediante contratação regulada por meio de licitação conforme regulamento. O Decreto nº 5.163, de 2004, disciplina a comercialização da energia elétrica no ambiente de contratação regulada e estabelece as diretrizes para os leilões de compra de energia elétrica pelas distribuidoras. Dentro dos processos licitatórios promovidos, encontra-se o leilão de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, conhecida como energia nova, bem como os leilões provenientes de empreendimentos de geração existentes, conhecida como energia existente. O ICCAR de energia existente prevê a possibilidade de redução dos montantes contratados a critério exclusivo dos agentes de distribuição, vistos os riscos inerentes à variação de mercado aos quais esses agentes estão sujeitos. Contudo, antes da redução da quantidade originalmente contratada com geradores, deve-se proceder à compensação de sobras e déficits de energia entre os agentes de distribuição, conforme previsto no artigo 29 do Decreto nº 5.163. Ao se processar o mecanismo, promove-se o repasse de energia elétrica, energia e potência associada contratadas com os vendedores entre os agentes de distribuição que declararam sobras com aqueles que declararam déficit de energia. Atualmente, existem três formas do MSSD instituído com base no artigo 29 do Decreto nº 5.163, conhecidos como o MSSD mensal, o MSSD trocas livres e o MSSD anual 4%. Em suma, no MSSD mensal, podem ser declaradas sobras referentes à saída de consumidores livres e de compensação em relação à quantidade declarada pelo acréscimo de contratos anteriores a 16 de março de 2014, sendo que as sobras não compensadas decorrentes desses dois motivos poderão ser devolvidas aos respectivos vendedores. As compensações e reduções do MSSD mensal são realizadas em energia e potência para todos os meses a partir do mês de execução do mecanismo até o final da vigência do contrato. O MSSD trocas livres é derivado de outros desvios de mercado dos agentes de distribuição e não há limite para a declaração de déficit. Nessa modalidade, não existe a possibilidade de devolução dos montantes contratados aos vendedores. No caso do MSSD 4% anual, existe a limitação para a declaração de sobras de até 4% do montante originalmente contratado de CCAR, sendo que as compensações e reduções têm vigência a partir do início do ano subsequente ou da declaração. Também neste caso, as sobras do agente sedente, caso não seja integralmente compensadas, são devolvidas aos vendedores envolvidos. Outra forma de MSSD conhecida como o escalonado está prevista no parágrafo 5º do artigo 28 do decreto 5.163 de 2004. Qual seja, o artigo 28, parágrafo 5º, o anel deverá disciplinar a forma de aplicação do mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia elétrica provenientes dos leilões que tratam o parágrafo 5º do artigo 19, somente para os anos em que houver a entrada das unidades geradoras, incluindo o decreto 100.210. Por sua vez, o parágrafo 5º do artigo 19 trata dos empreendimentos enquadrados com projetos estruturantes e empreendimentos ofertados nos tradicionais leilões A-5 e A-3, cuja entrada em operação comercial das unidades geradoras pode ocorrer durante o exame subsequente ao início do período de suprimento da CCAR. No caso destes empreendimentos, é assegurada a contratação de toda a parcela de garantia física proveniente do respectivo empreendimento que tiver sido vendida ao ACR, sendo garantida a neutralidade da distribuidora nos casos de recebimento de volumes de energia superiores à sua declaração de necessidade de compra, mediante a existência de mecanismos de repasse dos custos de aquisição às tarifas dos consumidores finais. Com o propósito de evitar compulsoriedade na celebração do CCAR, com montantes de energia contratados crescentes ao longo do período de motorização da usina licitada, gere uma subcontratação involuntária para a distribuidora, o decreto 6.210 inseriu o parágrafo 5º no artigo 28 do decreto 5.163, para estabelecer a aplicação de mecanismos de compensação de sobras e déficit de energia elétrica, motivada pela contratação escalonada em postos de distribuidoras, devendo essa compensação ocorrer somente para os anos em que houver entrada em operação comercial de novas unidades geradoras. Por fim, para fim de redução de penalidade de lastro dos agentes de distribuição, existe o MSSD Exposed, que verifica os agentes de distribuição que tiveram sobras e déficit de CCAR provenientes dos leilões de energia de empreendimentos existentes, por quantidade, por período analisado e antes da apuração das penalidades, efetua as compensações entre os agentes de distribuição. E, neste caso, não há troca de contratos. E o preço da energia recebida, composto pela união de preços, repassado pelo excedente, será o mesmo para todos os agentes de seccionário. A partir dessa introdução, cabe avaliar a composição atual do portfólio de contratos dos agentes de distribuição, ilustrado na figura 1. Note que o ICCR, para os quais são permitidos trocas pelos MSSDs existentes atualmente, são limitados a 12% de todo o portfólio de contratos. Já o ICCR de energia nova compõe 34% do total de contratos, sendo 17% referente ao contrato por quantidade e igual quantidade para o porto de criminalidade. Então, na figura 1, nós apresentamos aí o percentual do portfólio de 2015, referente aos leilões de ajustes, CCA, CCRQ, quantidade, existente CCR de distribuição, existente energia nova e CCGF e Itaipu. A limitação das trocas à energia existente, exceto a MCSD escalonada, que é limitada por poucas usinas, impõe limites de exceção contratual à cada distribuidora em função do montante de energia existente, não estando diretamente relacionado à sua sobra contratual. Outro ponto de destaque é que, com o passar dos anos, os montantes de energia associados aos contratos provenientes de novos empreendimentos tendem a ultrapassar a energia associada aos contratos provenientes de energia existente. Ainda com o advento das cotas das usinas hidroelétricas substituindo a energia existente, a efetividade do MCSD desse tipo de energia foi arrefecida, de modo que o risco de gerenciamento de volumes de contratos da distribuidora foi ampliado. Antevendo o aumento da dificuldade de gerenciamento de risco e de volumes de distribuidores, a CCR e, posteriormente, a própria Abrade solicitaram que fosse criada uma nova modalidade de MCSD aplicável à CCR de energia nova. Ainda que o MCSD não tenha disposto da utilização de mecanismos em casos concretos diversos daqueles previstos no decreto, qual seja a pena de CCR de energia existente e de energia nova, com entrada escalonada, entendeu-se que não está claro se a aplicação poderia ser estendida aos contratos provenientes de leilão de energia nova, o fato que motivou a consulta à PGE junto à ANEL. Em seu parecer, no número 290, a PGE defende inicialmente que as agências reguladoras não têm competência para ditar os valores de política setorial, a qual pertence ao próprio governo. Porém, a implementação de políticas públicas nos setores regulados muitas vezes passa pela intervenção do órgão regulador. A PGE argumenta que a criação do MCSD para energia nova não contraria o disposto no decreto 5.163, já que o normativo não define ou conceitua o mecanismo, apenas faz menção à sua utilização em dois casos concretos, quais sejam. O primeiro, na contratação de usinas e leilões de energia nova, em que o cronograma da obra prevê já entrada de unidades geradoras em anos subsequentes ao início da entrega da energia contratada, e isso corresponde ao parágrafo 5º do artigo 28, e o segundo, na redução de montantes contratados de contratos provenientes de leilões de energia existente, e isso corresponde ao inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 29. Além disso, a PGE defende que o decreto indica que a reglamentação do tema se daria por meio da Convenção de Comercialização, o qual a criação foi delegada à ANEL. Do ponto de vista da PGE, o decreto 5.163 é taxativo apenas quando define que a redução de montantes contratados só se aplica aos contratos oriundos de leilões de energia existente, situação na qual a redução deve ser precedida de MSSD, mas afirma que não há restrição à utilização do mecanismo à hipótese prevista no capítulo do artigo 29 do decreto. Assim, a PGE resta clara a competência da ANEL para dispor na Convenção de Comercialização sobre a utilização do MCSD em casos diversos daquele previsto no decreto nº 5.163. Ou seja, a PGE entende que não há óbvios jurídicos à criação de mecanismos discutidos neste voto. A CCE, por meio da carta 1992-2012, propôs a criação do MCSD para contratos de comercialização de energia nova no ambiente regulado. O anexo desta carta continha o detalhamento da proposta atualmente já superada e as contribuições da ABRAD com as observações da CCE. Posteriormente, a ABRAD, por meio da carta B24.1, apresentou uma proposta atualizada que, segundo ela, foi discutida em conjunto com a CCE. Nessa correspondência, a ABRAD sugere que, diferentemente dos demais MCSDs, à exceção do MCSD Expos e, no caso do MCSD de energia nova, primeiro, não haja troca de contratos, mas sim, sejam feitas apenas trocas financeiras, o que não modifica as relações contratuais entre geradores e distribuidores. Segundo, esse procedimento representa uma redução dos processos burocráticos decorrente de inserção de contratos, porém, a incerteza quanto à possibilidade de tributação adicional sobre os ajustes financeiros e o reconhecimento tarifário da nova composição do portfólio de contratos das atribuidoras que precisam ser tratados adequadamente no recorrer dos trabalhos. Segundo, possam participar todas as atribuidoras, independentemente de possuírem ou não os produtos que estão sendo transacionados nos MCSDs. Terceiro, que possam participar todos os atribuidores, independentemente de possuírem ou não os produtos. Desculpe, isso aqui eu repeti. Vou cancelar esse C aqui. Os montantes de energia transacionados nesse mecanismo contemplariam um conjunto de todos os contratos de energia nova efetivamente recebidos pelas atribuidoras na modalidade por quantidade, proporcionalmente ao montante de energia de cada produto com sazonação e modulação flat. Quarto, os montantes cedidos de cada atribuidora em cada um dos produtos não poderiam ser alterados, ou seja, eventuais contratos reduzidos ou cancelados de uma atribuidora cedente seriam considerados como uma exposição involuntária. Quinto, a periodicidade poderia ser trimestral ou mensal com início de sessão imediata para o ano seguinte e para o segundo, terceiro e quarto ano após o processamento. Tais produtos teriam prazo de vigência dos meses faltantes para a complementação do ano civil e 12 meses e 24 meses. A sessão resultante da rodada do MCSD teria um efeito contábil real com todos os reflexos associados. Assim, as atribuidoras cedente teriam registrados pelo CCE automaticamente uma sessão de energia transferência para as atribuidoras cessionárias. Já os CCEs originais permaneceriam inalterados para as operações efetuadas no âmbito do MCSD seriam registradas e consideradas para todos os efeitos na contabilização do mercado de curto prazo com os rebatimentos normalmente associados lastro de MCSD, exposto etc. Liquidação das sessões seriam realizadas de modo centralizado, conforme realizado do MCSD de energia existente, com envio de relatórios aos agentes devedores e credores e de um mapa de liquidação. O repasse tarifário para a sessão de energia seguiria o mesmo procedimento adotado no MCSD atualmente em vigor, com a disponibilização de um relatório específico. Quanto aos aspectos tributários, a Abrada entende que é possível se aplicar as mesmas condições de diferimento do ICMS contido no convênio ICMS 15, desde que presença a nomenclatura do mecanismo MCSD, que seja descaracterizada a bilateriedade da transação, a distribuidora recebe energia a partir do pool proveniente do processamento, mas não de outra distribuidora em específico. E terceiro, a liquidação seja centralizada no âmbito da CCR. Com relação à proposta de resolução normativa, a partir da análise da proposta da Abrado, a SRM formulou, com algumas modificações, a proposta de minuta de norma, hora e análise, para fim de submissão à audiência pública. Tal minuta contempla as premissas apresentadas a seguir. Os leilões de energia nova foram concebidos com o objetivo de garantir a expansão do sistema por meio de contrato de novas usinas com base no planejamento das distribuidoras demandantes das projeções da EEP. Os agentes vendedores contratados nesse leilão assinam o CCR com cada distribuidora na proporção de compra de cada uma. Além dos contratos de compra e venda de energia, a distribuidora assina um contrato de constituição de garantia, no qual garantem o pagamento ao vendedor por meio da vinculação de suas receitas. Assim, os CCRs que são contratados de longo prazo, no caso, 30 anos, por quantidade e 20 anos por disponibilidade, e com garantia de pagamento, garantem a financiabilidade das obras. Dessa forma, conforme é aprontado pela SRM, para os vendedores e respectivos financiadores, é mais interessante que a relação inicialmente pactuada entre o vendedor e a distribuidora permaneça estável, sem alteração posteriores ao contrato inicial, já que qualquer alteração promoveria mudanças tanto no contrato como na garantia e nos instrumentos de financiamento. Ademais, atualmente, existe cerca de 4.000 CCR de energia nova por quantidade. Se fossem ser realizadas sessões por meio de troca de contratos, o universo de contratos poderia ser aumentado em 188.000 em termos de sessão ao ano, considerando o processamento anual, o que avalia a SRM seria inviável. Assim, concordo com a SRM, que, no geral, a proposta apresentada pela BRAD é interessante, na medida em que possibilita as trocas de energia e potência sem necessidade de assinatura de aditivos contratuais. Há distribuidora que, voluntariamente, declararem sobras, cederão energia e potência à distribuidora que, também, voluntariamente, declararem déficit, sem nenhuma alteração dos CCRs originais. Caso os CCRs que deram origem à exceção de energia elétrica sejam reduzidos ou cancelados, os montantes de energia cedidos serão extintos e considerados como exposição involuntária da distribuidora seccionária. As distribuidoras que optarem por aderir, assinarão um termo de adesão ao mecanismo a ser elaborado pela CCR, que registrará as exceções de energia da distribuidora excedente para a distribuidora seccionária. A CCR também será responsável pela liquidação centralizada deste mecanismo. As operações efetuadas de nome do MCSD na Genova serão registradas e consideradas por todos os efeitos na contabilização do mercado em curto prazo e para fins tarifários. Por simplificação e parcimônia, sugere-se que o MCSD Energia Nova seja realizado apenas para contratos na modalidade de quantidade, podendo futuramente ser avaliada a conveniência de se expandir o mecanismo para os contratos em modalidade exposto por unidade. Pelo mesmo motivo, contratos vinculados a empreendimentos com atraso na entrada em operação comercial das unidades geradoras, bem como aqueles com obrigação de entrega escalonada, no caso, enquanto durará o escalonamento, que será considerado até o atendimento do número de unidade base, não comporão o rol dos contratos a serem excedidos. A declaração de sobras estará limitada à soma dos volumes do CCR de quantidade vigente pertencente a cada distribuidora. Consequentemente, o volume de energia a ser excedido considerará todo o CCR por quantidade da distribuidora proporcionalmente à quantidade de cada produto. Já os montantes declarados como déficit não serão limitados, devendo cada agente de distribuição avaliar a sua necessidade de energia por sua conta de risco. Para que a distribuidora seccionária possam programar a sazonização dos seus contratos, a sazonização e a modulação das seções serão realizadas com distribuição uniforme de energia. Inicialmente, com o intuito de verificar a efetividade do mecanismo em questão, diferentemente do proposto pela Abrad, sugere-se a realização de um MSSD de energia nova por ano, com apenas um produto de 12 meses a contar 1º de janeiro do ano seguinte. Para que o MSSD de energia nova possa abranger a maior quantidade de trocas necessárias para o ano seguinte, sugere-se que ele seja realizado uma semana após o leilão a menos 1º de cada ano, de forma a permitir que a distribuidora declare todo o montante de exposição involuntária do ano seguinte. Essa declaração será considerada na aferição do cumprimento da regra de máximo esforço para evitar a exposição do que trata a resolução 453. As seções decorrentes do MSSD de energia nova serão valoradas ao preço de venda original de cada CCR atualizado conforme o CCR original. Caso haja inadimplência na liquidação do MSSD de energia nova, a distribuidora seccionária inadimplente perderá automaticamente a seção dos meses posterior de inadimplimento até o final do ano de referência e ficará impedida de participar do MSSD de energia nova no ano seguinte e a distribuidora sedente ficará responsável por arcar os respectos valores inadimplentes. Já a inadimplência do agente sedente com o agente vendedor no caso gerador no contrato original não trará qualquer repercussão nas relações já pactuadas no MSSD. Por fim, para que haja tempo suficiente para que a CSE proceda a alteração nas regras de comercialização e nos procedimentos de comercialização necessários para a implementação do mecanismo proposto, sugere-se que o primeiro MEM MSSD de energia nova seja realizado em 2016 para trocas de energia a partir de 1º de janeiro de 2017. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.0024.39 barra 2012 texto 12 voto pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental com o período de contribuições entre 15 de outubro de 2015 a 13 de novembro de 2015 com o objetivo de colher subsídios e informações complementares para a elaboração de ato regulamentar a ser expedido pela ANEL conforme o minuto anexa que visa a implementação do mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia elétrica e de potência contratados provenientes de novos empreendimentos de geração é o voto. Em discussão Em votação Voto com o relator Em voto com o relator Proclamo que o diretor decidiu pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental com o período de contribuição entre os dias 15 do 10 e 3 do 11 de 2015 com o objetivo de colher subsídios de informações complementares para a elaboração do ato regulamentar a ser expedido pela ANEL conforme minuto anexa que visa a implementação do mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia elétrica e de potência contratadas provenientes de novos empreendimentos de geração O próximo item do ato regulamentar Obrigado.